Ah pronto, começou a temporada dos milionários que querem mais imposto, de novo esse papo, vamos entender isso mais uma vez, a gente já falou sobre isso antes, mas vale a pena relembrar porque estão de novo empurrando esse negócio que no final das contas quer aumentar o seu imposto, de você que não é milionário, eu vou explicar, essa notícia foi sugerida por William, Roswell e outras pessoas, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, é sempre, sempre esquerdistas, socialistas no mundo todo, falando assim, ai não, mas milionários fazem um pedido em comum, force-nos a pagar mais impostos, não sei o que lá, aí tu vai ver quem é o milionário, a filha do Disney, o que ela fez na vida? Herdou dinheiro, não fez nada na vida, não conseguiu fazer nada, só herdou dinheiro e aí fica aquela culpa socialista, né? Ai meu Deus, eu sou rico sem ter merecido e não sei o que lá e quer pagar imposto e coisa e tal. Mas o pior, não é isso, o pior é que está claro o joguinho deles aqui, né? Porque, veja, se eles querem pagar mais imposto, eles podem fazer uma doação para o governo, não tem nada que impeça, ah, dona Abigail Disney quer doar dinheiro para o governo, beleza, faz um checão aqui, para o governo com amor, toda a minha fortuna, pronto, toma, e faz isso, pô. Quer pagar mais imposto? Paga, não tem nada que impeça a pessoa de doar dinheiro para o governo, é direito dela fazer isso, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser. Agora, por que que ficam essas manchetes aqui, né? O que eles querem, né? A narrativa por trás disso é, olha só, temos que aumentar os impostos então. É lógico que ficaria muito menos sensível a coisa se ela falasse assim, não, cobre impostos de outras pessoas, aumente o imposto das outras pessoas, porque no final das contas é isso que ela está falando. A senhora Abigail Disney está dizendo para cobrar imposto de outras pessoas, porque como eu falei, se fosse ela querendo pagar mais imposto, ela pagaria mais imposto, escreveria um checão lá, manda para o governo resolver o problema. O que ela quer é que aumente o imposto para todas as outras pessoas, é isso que ela quer. E aí você fala, não, mas ela está falando de milionários, não está falando do classe média, classe baixa e coisa e tal, e é o que eu falo para você, no final das contas, imposto sobre rico, quem paga é o pobre. É o que eu já falei aqui em vários vídeos, quem paga o imposto de rico, quem paga o imposto das empresas é o pobre. É isso que funciona, é assim que funciona a economia. Por quê? Porque o que acontece, quando a empresa, ela está sendo, tem agora a taxa corporativa mundial que o pessoal quer fazer aí, não conseguiram ainda, mas estão caminhando nesse sentido. A taxa corporativa mundial, eles deixam muito claro que é uma taxa corporativa, empresas pagando imposto, não vão ser pessoas pagando imposto, de novo, para te enganar. Porque no final das contas, o que a empresa vai fazer? Ela vai colocar aquele custo no produto dela. No final das contas, quem vai pagar vai ser você. É a mesma coisa com o milionário. O milionário, geralmente, é milionário porque tem uma empresa. Ele vai fazer a exata mesma coisa. Vai repassar o custo disso para quem compra produtos daquela empresa, para quem usa produtos daquela empresa. No final das contas, quem paga é quem consome, no final das contas. Quem paga é o pobre, é a classe média. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Imposto é sempre ruim. Esse negócio de, ah, não, mas tem um pessoal que é rico demais, vamos cobrar imposto só deles. Eles mesmos estão dizendo que aceitam, olha só. Não, não é eles mesmos, tá? É dois ou três socialistas que tem. Igual a herdeira do Itaú aqui também, que também fala que adora o Lula, coisa e tal. Pô, por que ela não dá o banco dela para o Lula? Pronto, resolve o problema da presidência do Itaú para o Lula. Resolve o problema dela rapidinho. Enfim, esse pessoal adora, esses esquerdistas adoram fazer isso porque eles se sentem. Não, eu estou falando de justiça social, eu quero mais distribuição de renda. Não, elas não percebem que eles estão ferrando os pobres ao entregar, dar força para a pior espécie de pessoas no mundo, que são políticos, que é governo, que é socialista. Esse pessoal com dinheiro recebido desses milionários com complexo de culpa, que deviam, sei lá, se internar em algum canto para curar isso, estão fazendo no final das contas, estão ganhando força e vão acabar no final das contas cobrando esse dinheiro de quem? Do pessoal mais pobre, do pessoal da classe média. É isso que acontece, esse papo de forcem-nos a pagar mais impostos. Minha filha, vai lá, escreve um chefão, um chacão lá para o governo, entrega o seu dinheiro todo para eles, ninguém está nem aí para a sua vida. Se tu quisesse mesmo que fosse-nos a pagar impostos, não, não é isso. Ela quer forçar os outros a pagarem impostos. Porque isso que é aumentar impostos, é forçar as outras pessoas a pagarem. Ela, se quiser, faz o chefão e escreve lá. Então, é uma lorota completa isso daqui. O problema, ah, Abigail Disney, é o problema. Esse pessoal socialista rico é o problema da nossa sociedade. Esse pessoal que acha que está resolvendo problemas, dando poder ao governo, é que está ferrando tudo. E lógico, no fundo, eles sabem que o socialismo é bom para eles, porque protege eles de uma revolução econômica real. Num sistema capitalista, você não tem previsão. Quem é que vai subir na vida, quem é que vai perder na vida, você não sabe. Depende da pessoa ter uma boa ideia, ter um bom produto, oferecer um serviço que as pessoas querem comprar. Isso é uma coisa meio imprevisível. Qualquer um pode, a qualquer momento, chegar lá e aparecer como um produto legal e mudar tudo. No comunismo, não. Com o governo ajudando o pessoal, o socialismo que esse pessoal propõe, não vão dar Bolsa Família, não sei o que lá. O que acontece? É o governo que escolhe quem ele vai ajudar. Ele não está deixando a coisa mudar de sessão. Então, isso protege esse pessoal que hoje é rico, eles continuam ricos, porque está tudo protegido ali, não tem nenhum risco de uma tecnologia revolucionária desbancar a riqueza deles. e ficam nessa punhetação aqui, achando que enganam as pessoas, de que eles são benevolentes, eles são preocupados com o social. Não. Essas pessoas que apoiam os socialistas, é o pior tipo de gente que existe. E outra coisa, fica tranquilo, o Bitcoin está vindo aí para resolver isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.